E aí pessoal, beleza? Tô fazendo uma pasta pra vocês aqui do cantor Daniel, tá? Aqui os vídeos aí grátis pra galera. Veja o vídeo pra saber a senha, tá? Vamos dar uma olhada em alguns arquivos aqui. E aí pessoal, são 400 e poucos arquivos aí, tá? A maioria tem letra, outros não, tá bom? Espero que goste aí. E veja o vídeo pra saber a senha. Não deixe de se inscrever no canal, pro canal continuar postando arquivo de grátis pra galera aí, tá bom? Então pessoal, pra baixar não tem segredo. Você vai clicar no link que tá aí embaixo do vídeo, aí na descrição do vídeo, tá? Você vai ser redirecionado lá pro Google Drive. Depois que você baixar, aí que você for extrair a pasta, você vai colocar uma senha. E a senha eu falo aqui no vídeo, tá bom? Só você ficar assistindo o vídeo aí que eu falo a senha, tá? Então pessoal, vou deixar pra vocês verem depois aí, a senha que eu vou colocar nessa pasta aqui vai ser Daniel, tá? Então depois que você baixar aí e for extrair o arquivo que tá aí em ra, extrair pra fazer uma pasta normal, pra tirar os arquivos. Você coloca Daniel que tá tudo certo, tá? Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, pro canal continuar postando arquivo de grátis pra vocês aí, tá? E até o próximo aí, falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri